Olá, meus amigos do Supremo, bem-vindos à hora H do curso para o Procurador do Estado de Minas Gerais, concurso de Procurador de Minas Gerais, na nossa disciplina Legislação Tributária. Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje, nesse momento hora H, vamos rever aspectos ligados aos três principais impostos estaduais, o ITCD, o IPVA e o ICMS. Começando com o ITCD, há estatísticas no sentido de que a FGV, 30% das questões dos concursos da FGV envolvem tributos em espécie e no nosso edital destacam-se três impostos, o ICMS, o ITCD e o IPVA. Vamos começar o estudo pelo ITCD. A Constituição Federal, no artigo 155, estabelece, compete aos Estados, ao Distrito Federal, instituir impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. O parágrafo primeiro vai nos dizer, o imposto previsto no inciso 1, relativamente a bens imóveis, o ITCD relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem. Ou seja, com relação a bens imóveis, não depende de onde residia o falecido, onde reside o doador ou donatário para bens imóveis, o ITCD será pago ao Estado da situação do imóvel. Já com relação aos bens imóveis, a Constituição vai dizer, compete ao Estado onde se processar o inventário ou tiver domicílio o doador. Então, com relação a bens imóveis, nós podemos destacar que o ITCD será pago ao Estado onde se processar o inventário ou tiver domicílio o doador. O local do inventário para o ITCD causa mortes. O domicílio do doador para o ITCD sobre doação. O mesmo dispositivo constitucional vai dizer, o ITCD terá sua competência para instituição regulada por lei complementar, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior. A linha B, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Então, quando envolver bens ou domicílio no exterior, a instituição do ITCD depende de regulamentação por lei complementar e essa lei complementar ainda não foi criada. Portanto, não é possível a cobrança do ITCD nessas situações. Não há lei complementar regulamentando esse ITCD. Ok? Próximo ponto. O ITCD terá suas alíquotas alíquotas máximas fixadas pelo Senado. O ITCD, sendo um imposto estadual, terá suas alíquotas máximas. Máximas porque, quanto ao ITCD, não há risco de guerra fiscal, de competição entre os Estados. Porque a própria Constituição já delimitou a competência. Se for imóvel, estado da situação do bem. Se for bem imóvel, local onde se processar o inventário ou domicílio do doador. Não há risco de guerra fiscal. Para evitar que os Estados criem uma alíquota exagerada, o Constituinte determinou que o Senado Federal, casa dos representantes dos Estados, fixará a alíquota máxima. Próximo tributo que vamos abordar, o IPVA. O IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, também de competência dos Estados e do DF. O IPVA terá suas alíquotas mínimas fixadas pelo Senado. Por que alíquotas mínimas? Porque no IPVA há risco de guerra fiscal. Competição entre os Estados para atrair contribuintes. Então, um determinado Estado da Federação pode reduzir muito sua alíquota de IPVA com o objetivo de atrair contribuintes para o seu território. Para atrair contribuintes que façam licenciamento dos seus veículos no território do Estado. Para evitar a guerra, a competição, ou pelo menos amenizar a competição dos Estados, utilizando-se alíquotas muito baixas, o que prejudicaria até mesmo a arrecadação tributária, o Constituinte determinou que o Senado Federal, a casa de representantes dos Estados, estabeleça a alíquota mínima do IPVA. Não é o Senado que fixa a alíquota do IPVA. A alíquota do IPVA é fixada pelo próprio legislador estadual. Observada a alíquota mínima fixada pelo Senado Federal. Também a Constituição estabelece que o IPVA poderá, ou seja, não é obrigatório, o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas. É a progressividade do IPVA. progressividade do IPVA. E a alíquota do IPVA poderá ser diferenciada, poderá ser progressiva, ou seja, alíquotas variadas em função do tipo do veículo. Por exemplo, se ele é utilitário ou veículo de passeio, um veículo utilitário pode ter uma alíquota menor do que o veículo de passeio, por exemplo. Ou de acordo com a utilização do veículo. Se é um veículo escolar, ele pode ter uma alíquota menor. Se é um veículo que transporta pacientes. Então o IPVA pode ser progressivo. não obrigatoriamente será progressivo. Depende do legislador estadual. Se o legislador estadual adotar a técnica da progressividade quanto ao IPVA, será em conta da utilização ou do tipo do veículo. Esses serão os critérios para a progressividade da alíquota do IPVA. Ainda com relação ao IPVA, pertencem aos municípios 50% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. ou seja, 50% do que o Estado arrecada com o IPVA, o Estado vai repassar para o município onde o veículo está licenciado. No território onde o município está, onde o veículo está licenciado. Ok? Então o IPVA é um imposto cuja receita é repartida. 50% permanece com o Estado, 50% o Estado reparte com o município. Próximo imposto a ser tratado é o ICMS. A Constituição Federal, Constituição da República de 1988, estabelece competir aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. É o ICMS. O ICMS é o imposto de maior arrecadação no sistema tributário brasileiro. É o que traz mais recursos para os cofres públicos. Também é daqueles que têm maiores polêmicas, maiores desafios para o operador do direito, para o operador da contabilidade. A Constituição diz que o ICMS é o imposto sobre operações. Operações são atos jurídicos. Exemplo, a compra e venda. O ICMS incide sobre operações, atos jurídicos. Exemplo, compra e venda. Relativas à circulação. Circulação é a transferência de titularidade. Nesse ponto, é interessante destacar que a jurisprudência entende que não há incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, uma mercadoria sai de uma loja X no município de Maceió com destino à Fortaleza. Um estabelecimento do mesmo contribuinte. Apenas um deslocamento físico da mercadoria. Nesse caso, não há incidência de ICMS, pois não estaríamos diante de uma circulação. Não está havendo transferência da titularidade, transferência do patrimônio entre pessoas diferentes. Há mero deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que entre estados diferentes. Esse é o entendimento da jurisprudência. O ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Para ser considerado mercadoria, deve haver habitualidade ou intuito comercial. Se você quer trocar o seu micro-ondas por um aparelho novo e vende o seu aparelho antigo para um vizinho, esse micro-ondas que você está vendendo é considerado mercadoria para fins de ICMS? Não. Porque você não tem como habitualidade vender micro-ondas, vender mercadorias. E você não está vendendo com intuito comercial, você está vendendo para comprar um aparelho novo. Então, nessa venda do seu micro-ondas já usado para um vizinho, não há incidência de ICMS. Já o micro-ondas que é vendido nas lojas americanas, nas casas Bahia, é considerado mercadoria porque há habitualidade, há intuito comercial. Para ser considerado mercadoria, é preciso que aquele bem seja vendido com habitualidade ou intuito comercial. E aí entra a discussão sobre a água. A água é considerada mercadoria para fins de ICMS? Depende. O entendimento da jurisprudência é a água encanada fornecida pelas concessionárias de serviço público não é mercadoria, é considerado um bem público, essencial. portanto, não há incidência de ICMS na água vendida pela concessionária de serviço público, a água encanada. Aqui no estado de Minas Gerais é a água que em regra é fornecida pela Copasa, a companhia de saneamento. não há incidência de ICMS nesse caso. Já a água engarrafada, aquela vendida em padarias, lanchonetes, supermercados, essa água é considerada mercadoria e há incidência de ICMS. Ok? Então, quanto à água, há essa diferenciação. Inclusive, esse ponto foi objeto do meu concurso de procurador do estado aqui de Minas, perguntando exatamente sobre a incidência do ICMS sobre a água. Ok? O ICMS é um tributo, portanto, que incide sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestação de serviço de transporte. Então, nós já vimos que o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadoria. Esse é o primeiro fato gerador que pode surgir, fazer surgir o ICMS. Operação de circulação de mercadoria. O segundo, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal entre estados e entre municípios. Serviço de transporte terceiro fato gerador, serviços de comunicação. esses três fatos geradores possíveis da incidência do ICMS. O parágrafo segundo do artigo 155 vai nos dizer o imposto previsto no inciso 2 o ICMS atenderá ao seguinte será não cumulativo. O ICMS então obrigatoriamente é não cumulativo compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro estado ou pelo Distrito Federal. Como é o caráter não cumulativo do ICMS? Como ele se dá? O que significa o ICMS ser não cumulativo? Imaginemos uma cadeia produtiva Coca-Cola vende o refrigerante para a distribuidora a distribuidora vende para o bar e o bar vende para o consumidor o ICMS do refrigerante a título de exemplo é 10% a alíquota de 10% a Coca-Cola vendeu o refrigerante por 10 reais para a distribuidora logo vai pagar 1 real de ICMS a distribuidora vendeu o refrigerante para o bar por 15 reais logo a distribuidora teria que pagar 1,50 de ICMS ocorre que o ICMS é não cumulativo compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores então nós temos que compensar já foi pago 1 então ICMS nessa operação aqui será 50 centavos o bar vendeu o refrigerante para o consumidor por 20 teria que pagar 2 reais de ICMS ocorre ocorre que já foi pago 1,50 de ICMS então compensa com as operações anteriores compensa com o montante cobrado nas operações anteriores então vamos diminuir 1,50 e o ICMS nessa operação aqui a ser pago será 50 centavos o ICMS é não cumulativo compensa nas operações seguintes o que já foi pago nas operações anteriores esse é o caráter não cumulativo do ICMS ok muito importante dei um destaque nesse dispositivo da constituição federal próximo ponto para o nosso caderno parágrafo segundo parágrafo segundo do artigo 155 o ICMS atenderá ao seguinte a isenção ou não incidência salvo determinação em contrário da legislação não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes então imaginemos o seguinte a IBM vendeu um computador para uma instituição uma instituição de educação sem fins lucrativos sem fins lucrativos a instituição de educação vendeu o computador com os programas que essa instituição de educação colocou no computador vendeu para uma loja de informática e a loja de informática vendeu para o consumidor a IBM vendeu o computador para a instituição financeira por mil o ICMS no nosso exemplo aqui incidente sobre o computador também é 10% logo a IBM vai pagar 100 de ICMS a instituição financeira vende o computador para a loja de informática por 2 mil quanto que essa instituição financeira irá pagar de ICMS zero instituição de educação sem fins lucrativos desde que preencha os requisitos estabelecidos no CTN artigo 14 não terá obrigatoriedade de pagamento de imposto possui imunidade tributária quanto a imposto o ICMS é um imposto logo não haverá incidência de ICMS nessa operação a loja de informática vai vender o computador por 3 mil para o consumidor como fica a questão da não cumulatividade do ICMS as alíneas A e B do inciso 2 nos respondem a isenção ou não incidência salvo determinação e contrário da legislação legislação pode estabelecer de maneira diferente não implicará crédito para compensação com montante devido nas operações ou prestações seguintes então essa operação aqui não gera crédito não gera crédito além disso a linha B nos diz a isenção ou não incidência acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores ou seja esse crédito é anulado é desconsiderado nessa operação aqui e o ICMS nesse caso aqui será 300 não será considerado esse crédito porque o fato de ter uma não incidência nessa operação aqui entre a instituição de educação sem fins lucrativos e a loja não houve incidência em razão da imunidade da instituição a não incidência acarreta a anulação do crédito relativo às operações anteriores então esse crédito de 100 que existia é anulado e na operação da loja para o consumidor o ICMS vem completo sem direito ao aproveitamento de crédito ok então destaque esse dispositivo fundamental para o nosso concurso próximo tema ainda sobre ICMS artigo 155 parágrafo segundo inciso 3 da constituição o ICMS atenderá ao seguinte poderá ser seletivo poderá ou seja a seletividade a seletividade do ICMS é facultativa o legislador estadual pode ou não adotar a seletividade quanto ao ICMS na sua prova virá o ICMS será seletivo está errado o ICMS poderá ser seletivo o que que é a técnica da seletividade alíquotas menores para bens essenciais e alíquotas maiores para bens não essenciais o ICMS pode ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços ok nesse ponto nós precisamos destacar julgado recente do Supremo Tribunal Federal no sentido de que determinados estados da federação adotaram a técnica da seletividade para para a tributação das mercadorias e dos serviços ou seja alíquotas maiores para produtos menos essenciais alíquotas menores para bens mais essenciais ocorre que esses mesmos estados com relação a energia elétrica aplicavam uma alíquota muito elevada dentre as maiores das suas mercadorias e serviços o STF proferiu decisão no sentido de que adotada a técnica da seletividade em relação ao ICMS pelo ente da federação pelo estado ou DF esse estado não pode adotar alíquotas maiores para a energia elétrica porque energia elétrica é considerado bem essencial ok então decisão então decisão recente do STF no sentido de que adotada a técnica da seletividade para os seus produtos para as mercadorias e serviços tá o estado da federação não pode tributar a energia elétrica com a alíquota elevada em relação às demais mercadorias e serviços ok próximo ponto para o nosso caderno é o parágrafo segundo inciso nove do artigo cento e cinquenta e cinco que tem a seguinte redação o ICMS atenderá ao seguinte inciso nove incidirá também sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior é o ICMS importação incide ICMS sobre bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica ainda que essa pessoa não seja contribuinte habitual do imposto ou seja havia um entendimento no sentido de que só haveria incidência do ICMS na importação caso a pessoa que estivesse importando fosse contribuinte habitual de ICMS em regra fosse um empresário que vendia mercadorias estava importando para revender ocorre que por emenda constitucional foi incluído na constituição dispositivo que determinou a tributação pelo ICMS das mercadorias e serviços das mercadorias e bens importados do exterior ainda que a pessoa que esteja importando não seja contribuinte habitual do imposto qualquer que seja a finalidade então se você comprou um veículo importado para seu uso imposto haverá incidência de ICMS ainda que você não seja contribuinte habitual do imposto ainda que seja para seu uso pessoal assim como o serviço prestado no exterior nesse caso de importação ICMS vai caber a qual estado aí entra uma questão relevante especialmente para o estado de Minas Gerais a importação indireta no caso de importação o ICMS vai para qual estado então imaginemos que uma empresa situada em Minas Gerais está importando um veículo da Argentina e esse veículo vem por navio e entra no estado do Espírito Santo Minas Gerais não tem porto esse navio chega no porto de Vitória com esse veículo esse veículo chega em Vitória no Espírito Santo e vem para Minas Gerais para qual estado será devido o ICMS estado Espírito Santo onde a mercadoria entrou ou estado de Minas Gerais que é o estado destinatário da mercadoria a constituição vai dizer cabendo o imposto ao estado onde estiver situado domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria bem ou serviço então destinatário final o STF usa essa expressão destinatória final ou jurídico da mercadoria ainda que ele entre no território nacional por outro estado da federação ok continuando o estudo do ICMS principal imposto para o nosso concurso porque é aquele que tem maior volume de litígio com contribuintes maior volume de arrecadação maior volume de legislação enfim o estado o imposto mais importante para os estados da federação e distrito e distrito federal ok e também para os municípios porque parcela do ICMS é repassada para os municípios então ele tem uma relevância inclusive para os municípios o artigo 155 parágrafo 2º inciso 10 da constituição vai nos dizer o ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior nem sobre serviços prestados a destinatário no exterior ou seja não há incidência de ICMS sobre exportação ICMS não incide sobre exportação de mercadorias e serviços questão relevante sobre esse tema imaginemos a seguinte situação também relevante para o estado de Minas Gerais uma empresa situada no estado de Minas Gerais está exportando uma mercadoria para Portugal destino da mercadoria Lisboa ocorre que Minas Gerais não tem porto então a empresa transfere a mercadoria para Vitória no Espírito Santo com o objetivo de depois essa mercadoria ser transportada para Lisboa nessa operação interna em que a mercadoria sai de Minas Gerais e vai para o Espírito Santo haverá incidência de ICMS nesse transporte realizado aqui entre um estado e outro da federação não tá porque o destino da mercadoria é o exterior a mercadoria destinada ao exterior ainda que seja feito o transporte dessa mercadoria entre unidades da federação se essa mercadoria é transportada com o objetivo de ser destinada ao exterior não haverá incidência de ICMS questão muito relevante sobre a exportação e o ICMS especialmente porque Minas Gerais não tem porto ok senão as empresas teriam uma tendência maior a estar localizada estarem localizadas nos estados com acesso marítimo com a presença de portos para evitar a tributação interna se houvesse a incidência nessa operação interna ok próximo ponto para o nosso caderno é o parágrafo terceiro do artigo 155 parágrafo terceiro do 155 a exceção dos impostos de que tratam inciso 2 do caput ICMS e o artigo 153 1 e 2 imposto de importação e imposto de exportação nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica serviços de telecomunicações derivados de petróleo combustível combustíveis e minerais do país então sobre esses itens aqui energia elétrica serviço de telecomunicação petróleo combustível e minerais somente incidem somente é possível a incidência de três impostos ICMS imposto de importação e imposto de exportação cuidado a constituição diz impostos ou seja é possível a incidência de outras espécies tributárias sobre energia elétrica telecomunicações petróleo combustível e minerais impostos apenas três postos de importação postos de exportação e ICMS ok dispositivo relevante para o nosso concurso ainda ainda sobre o ICMS todos os dispositivos que eu estou tratando aqui estão na constituição federal portanto com enorme chance de cair na sua prova objetiva vejamos o próximo dispositivo compete aos estados e ao DF instituir o imposto sobre o imposto previsto no inciso 2 ICMS atenderá ao seguinte cabe a lei complementar regular a forma como mediante deliberação dos estados e do Distrito Federal isenções incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados ou seja benefícios fiscais isenção relacionados ao ICMS benefícios fiscais isenção de ICMS depende de uma lei complementar estabelecer a forma como os estados irão deliberar para a concessão desse benefício essa lei complementar já existe e ela determinou que essa deliberação será feita no âmbito do CONFAS é um conselho que reúne secretários de fazenda secretários de economia dos estados para deliberarem sobre questões atinentes ao ICMS especialmente benefícios fiscais então o STF tem reiterada jurisprudência no sentido de que a concessão de benefícios fiscais isenção de ICMS sem amparo de convênio do CONFAS ou seja sem deliberação do CONFAS são inconstitucionais do estado da federação que concede um benefício fiscal uma isenção fiscal sem amparo em convênio do CONFAS está praticando uma inconstitucionalidade essa isenção e esse benefício fiscal são inconstitucionais por violação desse dispositivo que estamos estudando da constituição federal ok tema importantíssimo para o concurso de procuradoria do estado precisa de uma lei complementar estabelecer a forma como isso vai se dar essa lei complementar estabeleceu que isso se dá mediante deliberação do CONFAS que é o órgão que reúne os secretários de economia e de fazenda dos estados para deliberarem sobre incentivos e benefícios fiscais como fica a repartição de receita do ICMS pertencem aos municípios 25% 25% do que o estado arrecada com o ICMS vai para os municípios a própria constituição depois estabelece como esses 25% vão ser distribuídos entre os municípios 65% desses 25% de acordo com as operações realizadas no município então por isso que alguns municípios fazem campanha para as pessoas comprarem nas suas próprias nas lojas situadas no próprio município porque dos 25% que o estado arrecada de ICMS repassa aos municípios 65% desses 25% ficam vão para o município onde a operação de circulação de mercadoria ou serviço é prestado os outros 35% são distribuídos de acordo com lei de cada ente da federação de acordo com lei estadual sendo que a constituição estabeleceu um critério especial para investimento em ensino não vai esses 35% necessariamente para ações ligadas ao ensino mas há uma preferência há um critério especial para distribuição ligada ao ensino especialmente para diminuir a desigualdade educacional ok esses então os principais dispositivos da constituição federal relacionados ao IPVA ao ICMS e ao ITCD eu queria destacar você você voltando lá na parte de IPVA que nós trabalhamos eu recordei de um ponto aqui que eu acho fundamental no sentido de que o Supremo Tribunal Federal entende que não incide IPVA sobre embarcações e aeronaves para o STF IPVA incide apenas sobre veículos terrestres não há incidência de IPVA sobre veículos sobre embarcações e aeronaves ok isso quanto ao IPVA mais uma questão ligada ao IPVA que eu trouxe para vocês a súmula 585 do STJ a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior a sua alienação é o seguinte o 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ex-proprietário continua responsável pelas multas de trânsito caso ele não faça a comunicação de venda ao órgão de trânsito com base nisso alguns entes da federação interpretaram o sentido de que o ex-proprietário também seria responsável pelo IPVA posterior ao período em que ele vendeu o veículo mas não comunicou a questão foi pacificada na súmula 585 no sentido de que o ex-proprietário não responde pelo IPVA posterior à sua alienação ainda que não tenha comunicado ao órgão de trânsito porque o Código de Trânsito diz respeito às multas e tributo não é multa IPVA não é multa segundo o Código de Trânsito Brasileiro não é lei complementar e a responsabilidade tributária deve estar prevista e está prevista no Código Tributário Nacional que apesar de ter sido aprovado como lei ordinária foi recepcionado pela Constituição como lei complementar então a natureza jurídica hoje do CTN é de lei complementar além disso a alienação de veículo se dá com a tradição a transferência da propriedade de veículo se dá com a tradição ok então a súmula tem esses fundamentos primeiro primeiro fundamento para o ex-proprietário não ser responsabilizado pelo IPVA posterior a sua alienação primeiro fundamento o Código de Trânsito Brasileiro diz que o ex-proprietário se torna responsável pelas multas posteriores a alienação caso não comunique a venda tributo o IPVA não é multa logo não estaria abrangido pelo dispositivo nenhum tributo é multa e multa nunca é tributo isso é uma coisa que a gente pode fixar sempre que você escutar a expressão multa significa que isso não é tributo multa tributária é tributo? não multa ambiental é tributo? não multa de trânsito é tributo? não nenhuma multa é tributo tributo nunca é multa segundo fundamento o Código de Trânsito Brasileiro não é lei complementar em matéria de responsabilidade tributária deve estar prevista em lei complementar no caso o CTN isso está previsto no artigo 146 da Constituição Federal de leitura e estudo obrigatório para o concurso e o terceiro fundamento a transferência da propriedade de veículo de bens móveis ocorre com a tradição e não com a comunicação de venda ao órgão de trânsito portanto ainda que não comunicada ocorreu a tradição o ex-proprietário não responde mais pelas dívidas de IPVA próximo ponto para o nosso caderno uma outra súmula relevante que eu trouxe para vocês a súmula 163 do STJ o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação então imaginemos a seguinte situação tem um bar onde o garçom está servindo uma comida um alimento e uma bebida nessa situação aqui nós temos um serviço sendo prestado e uma mercadoria sendo vendida a súmula diz o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviço em bares restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação então o ICMS vai incidir sobre todo o serviço e a mercadoria que foram prestados a nota fiscal o cupom fiscal não vai separar a tributação por exemplo de ISS com relação ao serviço do garçom e ICMS com relação à mercadoria não vai haver incidência de ICMS sobre tudo ok súmula relevante também para o nosso concurso outra súmula que eu gostaria de trazer para vocês súmula 573 do STF não constitui fato gerador do ICMS a saída física de máquinas utensílios e implementos a título de comodato comodato é empréstimo logo não há transferência de titularidade portanto não incide ICMS como nós vimos o ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação circulação quer dizer transferência de titularidade passa de uma pessoa para a outra a titularidade a propriedade do bem se foi comodato vai ser restituído não houve transferência de titularidade assim eu finalizo essa nossa participação na hora H do concurso para da preparação para o concurso de procurador do estado de Minas Gerais desejando a todos vocês bons estudos boa sorte e até a próxima valeu um abraço pessoal tchau